Bom dia galerinha, manhãzinha de segunda-feira, já cheguei aqui na chácara hoje eu trouxe algumas sementes de abóbora para nós fazer um plantio que tem várias espécies diferentes, eu já entrei aqui no caminho das bananeiras só que antes de plantar eu vou fazer a rega em algumas mudas ali vamos ver aqui como que está o comedouro dos passarinhos, hoje eu trouxe mais uma comida para eles as nossas muda aí e galerinha eles comeram comida que eu tinha jogado no solo toda aqui no comedouro tem um pouquinho o mamão, a laranja e as bananas eles comeram todas vou dar uma limpada aqui colocar mais um pouco de comida de fruta eu vou estar colocando apenas essa laranja ontem não deu para mim comprar a fruta mas vou colocar uma canjica vou jogar um pouquinho aqui no solo tem passarinhos que preferem catar no solo olha aí hoje já dá para eles comer uma comidinha nova amanhã vou trazer mais algumas frutas a galerinha eu pretendo fazer aqui também um laguinho os passarinhos eles gostam de tomar banho só que eles preferem um local bem rasinho com a aguinha mais quente ali até que tem um rio lá mas lá a água é funda e fica fria e a água lá bastante enferrujada também então depois eu vou estar fazendo um laguinho aqui perto do comedouro para eles tomarem banho agora nós vamos regar algumas mudas e depois plantar as nossas sementes de abóbora ali no mato está cheio de miquinho bastante miquinho pulando ali o nosso pé de limão feito através da alporquia já tem até limãozinho depois eu vou estar plantando essa muda no solo essa muda de manga eu fiz ela através da alporquia também tem um vídeo no canal mostrando quando que eu fiz ela ela já está saindo flores olha que legal plantada aqui nesse vaso olha os miquinhos aí bastante passarinho gente ali tem alguns pica-pau também galerinha essa parte aqui é a parte que eu escolhi para estar fazendo horta plantando hortaliça fazendo algumas mudas também só que provavelmente eu vou começar a fazer horta aqui bem mais na frente para que eu tiver uma estrutura melhor tiver reservatórios de água para vocês verem a água está baixando bastante aí temos que fazer alguns reservatórios fazer alguns poços e tem bastante trabalho para fazer também não dá para estar mexendo com horta agora aí então eu vou estar utilizando essa essa área aqui onde eu estou onde eu vou fazer as hortas no futuro e vou plantar semente de abóbora abobreira ela não dá muito trabalho aí eu vou plantar algumas sementes e regar quando elas estiverem grandes elas não precisam mais ser molhadas elas conseguem sobreviver as raízes procura a água de vez em quando a gente dá uma regadinha mas não precisa ser com muita frequência igual se eu fosse fazer a horta que tem a horta tem que estar aqui todo dia para regar então vamos aproveitar o espaço para não ficar aqui sem plantar nada enquanto eu não faço as hortas vamos plantar semente de abóbora ontem eu plantei algumas mudas de banana aqui mais perto da água também são mudas de banana da terra plantei essa esta aqui e aquela esta aqui é a muda de banana terrinha variedade de banana da terra fica bem grande aí depois eu vou estar plantando também as mudas de banana caturrinha caturrinha ela fica bem baixinha aí não não atrapalha não dá sombra aqui na horta aí eu posso mantê-las aqui também mas antes de começar o plantio da semente de abóbora eu vou fazer uma rega nas pitai nas mudas de açaí vou deixar a semente vou ali pegar o regador as mudas de pitai estão já saindo brotos onde elas começam a subir aí na na cerca olha a reserva estou aqui debaixo do gigante nosso maior pé de manga espada aqui da chácara ela é enorme olha o ranchinho ontem eu finalizei o rancho finalizei assim acabei o rimbuço comprei a telha trouxe já preguei depois temos que fazer as paredes aí eu vou esperar o meu dia de folga para mim estar vindo aqui fazendo umas duas paredes nele pelo menos para proteger quando vem a chuva eu não vou cercar ele todo de parede por enquanto só vou fazer umas duas paredes ali aqui um dia nós vamos ter que usar ele olha o feijão do meu sogro já está amadurecendo hoje ele está aí está lá molhando está lá na frente que legal ele começa a amadurecer as folhas vão ficando amarelas vão caindo o milho aqui também já está saindo as bonecas olha que bonito a Júlia mais a Manu vem aqui elas querem tirar para brincar uma curiosidade uma curiosidade aqui do milho é que o pole do milho fica aqui nesse pendão aí os insetos vocês podem perceber que tem bastante inseto aqui já alguns marimbondos também eles vão mexendo aqui em cima aí esse pole vai e cai aqui no cabelo das bonecas de milho aí poliniza os caroços de milho bem interessante olha o rancho que bacana que ficou preguei as manteilhas ontem olha o meu suco está lá molhando o feijão olha o nosso reserva galerinha finalizamos aqui a rega das mudas agora nós vamos começar a plantar nossas abóboras eu trouxe aqui bastante semente de abóboras diferentes essa aqui é a jacarezinho essa aqui é uma mini abóborinha ela cabe na palma da mão essa é a abóbora menina essa aqui é muito boa já plantei dela é a tropical essa aqui também eu já plantei em vaso lá em casa é a jacarezinho e essa aqui é a abobrinha de tronco vamos ver se ela vai produzir aqui na chácara mini abobrinha essa aqui é a brasileirinha ela fica amarelinha essa aqui é um tipo de abobrinha de tronco também essa aqui também eu já plantei lá em vaso é abobrinha menina é muito produtiva essa abóbora então vamos começar o plantio vou estar utilizando essa aia aqui aqui é a cerca das pitaias pés de açaí isso aqui é bananinha ouro e ali é o trupé de açaí as pitaias já está saindo brotação essa terra aqui vai ser muito boa para o desenvolvimento das abóboras porque foi uma terra que queimamos algumas matérias orgânicas que ela tem bastante cinza faz muito bem para os pés de abóbora então é uma terra que já está já está adubada vamos só fazer os berçários e plantar as nossas sementes olha não precisa ser um berçário muito fundo que está dando mais ou menos uns 10 centímetros de fundura aí eu vou colocar aqui mais ou menos uns 5 centímetros vamos começar o plantio dentro desse cartão vem mais ou menos umas 10 sementes eu vou estar plantando duas sementes em cada cova em cada berçário aqui tem mais ou menos 5 centímetros de fundura você pode ver que eu fiz um berçário bem grande só que eu peguei um pouco da terra joguei de volta para a terra ficar fofinha para o desenvolvimento das primeiras raiz está bem fundo lá para baixo agora é só encobrir com a terra vou estar enfincando um pauzinho aqui para mim saber onde eu plantei na hora que eu for regar galerinha já plantei algumas sementes agora é só regar eu resolvi não plantar muita porque vai dar trabalho para molhar e aqui na chácara tem muito serviço agora depois eu tenho que abrir um laguinho aqui para pegar água para molhar fazer uma cacimba e como eu trabalho aqui sozinho eu vou fazer os serviços mais necessitados primeiro aí depois que a chácara estiver mais organizada eu posso estar plantando mais coisa o ideal seria eu plantar essas sementes de abóboras na época da chuva mas vamos plantar só algumas aqui só para ver como que vai ser aí nós regamos elas mas acredito que vai produzir é só regar mesmo deixar a terra sempre úmida e esperar aí o resultado as abrobeiras aí que gostam de clima quente esse espaço aqui estava sem plantar nada é o espaço onde eu vou fazer horta aí vamos plantar ao menos alguns pés de abóbora aqui para não deixar o espaço vazio e já finalizei o plantio das sementes de abóboras agora é só aguardar a germinação o crescimento e nos vídeos aí a gente vai estar mostrando para vocês como que vai estar sendo o resultado plantei naquela naquele pedaço ali plantei bastante semente então é isso foi mais um vídeo aqui do canal fica todos com Deus e até um próximo vídeo tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.